Oi gente, tudo bem? O tema do programa de hoje está super importante. É que com a chegada das chuvas, as paredes da sua casa ficam úmidas e propensas ao surgimento do mofo. Além de ser muito feio, o mofo causa problemas da saúde, principalmente respiratórios. E no programa de hoje vamos te ensinar como acabar completamente com o mofo. Primeiramente, é preciso identificar de onde está vindo a infiltração. Geralmente vem de tubulações estouradas, vem da base da casa, subindo pelas paredes, infiltração na laje ou calhas. Resolva o problema da infiltração e após a parede estar completamente seca, aí sim chegou a hora de combater o mofo. E para isso a ikiri tem a tinta ideal. Diacril acaba com o mofo. É só preparar a tinta e aplicar diretamente sobre a parede mofada. Ela extermina 100% do mofo e fica reagindo por um período de até um ano, sem deixar o mofo voltar. Diacril acaba com o mofo ainda enriquecido com algicidas, que exterminam completamente as algas que estiverem na parede. Como exemplo, as algas marrons e verdes, muito comum na região litorânea. Diacril vem em quatro cores prontas, branco neve, branco gelo, mafim e palha. E está também disponível no sistema tintométrico da IKINI, em milhares de cores. Como exemplo, a cor pérola, que pintamos essa parede. É isso aí pessoal, paredes novas e protegidas com Diacril acaba com o mofo. Se você gostou das dicas do programa de hoje, vai lá no nosso Instagram TV. Lá tem uma dica especial esperando por você. Esse programa já está disponível no nosso YouTube e Facebook. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí